A primeira dose das vacinas Coronavac, AstraZeneca e Pfizer dá início à produção de imunidade contra a Covid-19. Mas somente com a segunda dose é possível garantir uma eficácia mais ampla da proteção. No quadro Tiradúvidas desta quarta-feira, a telespectadora Natália Cristina Pontes, do bairro Nossa Senhora de Fátima, pergunta se existe um exame para comprovar a existência de anticorpos apenas com a primeira dose. Natália, eu te agradeço a pergunta, ela é muito importante porque nos dá a oportunidade de deixar clara uma coisa aqui. Nós não temos exames atualmente para poder dizer que a vacina pegou. Existem alguns exames começando de maneira incipiente a serem produzidos e testados, que são os testes de anticorpos neutralizantes que deverão ser para nós capazes de dar essa resposta, mas até o momento nós não temos esses exames. Então, aquele teste do dedinho do IgG e IgM, o teste sorológico de IgG e IgM, para ver se a vacina pegou, se criou o anticorpo, ele não é um fator que nos dá essa resposta. Então, o que a gente tem visto, a população buscando por uma demanda espontânea esses exames em farmácias, em laboratórios, para checar se a vacina produziu o anticorpo ou não, mas é importante que todo mundo saiba que a gente ainda não tem esses exames disponíveis no mercado para dar essa resposta que todos querem. Só para reforçar as palavras do Dr. Luiz Carlos Coelho, se você tomou a primeira dose e perdeu a data da segunda dose da vacina contra a Covid-19, não deixe de comparecer a um local de vacinação. Esse complemento é essencial para garantir a eficácia da imunização que previne a doença provocada pelo novo coronavírus. Vacine-se, proteja-se e contribua para acabar com a pandemia do novo coronavírus na cidade, no estado e no país.